Uma mulher de 30 anos foi presa pela Força Tática por suspeita de tráfico de drogas na rua São Paulo com a Marechal Deodoro, no bairro Areal, região central de Porto Velho. De acordo com os policiais, eles faziam patrulha de rotina na região quando uma mulher tentou fugir a pé ao avistar a viatura. Na fuga, ela entrou em uma casa. Os policiais seguiram para a abordagem na residência e com ela foram encontradas 12 porções de maconha tipo skank escondida no vestido. Ela confessou que estava vendendo a droga por estar desempregada e precisava sustentar os filhos. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a central de flagrantes. Os filhos ficaram sob responsabilidade de um familiar. Com imagens de Eduardo Lima, Nurian Lavareda, para o programa Rondônia Urgente.